Eu fico calado, não deu pra te dar um pensamento Eu ia dizer que estava machucado Recebi o convite no seu casamento Comendo as soldadas, o papel do rio Chorei de emoção, não acaba em mim Eu pedi pra pescar um confesso Ela disse que eu não vou confesso Eu sou casado, mas eu quero um novo pra minha filha, você Eu sou casado, mas eu quero um novo pra minha filha, você Eu sou casado, mas eu quero um novo pra minha filha, você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL